Bom dia! Muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco. Então por isso eu peço pra você nos dar essa moral de dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Por que eu te fiz esses pedidos? Porque hoje, aqui nesse Bom Dia Gigante, vou te trazer muitas informações e informações exclusivas pra você ser ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E o Vasco faz hoje o seu último treinamento, visando a partida de amanhã, 7 horas da noite, em São Januário contra a equipe do Sampaio Correia. Essa partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que iniciou essa rodada na terça-feira com três jogos. Cruzeiro e Coritiba 0x0, Ponte Preta e Havaí também 0x0, além da vitória do CRB pra cima do Botafogo por 2x1. Hoje, teremos mais uma partida, Remo e Vila Nova. Mas aconteça o que acontecer nessa partida que começa às 9 da noite, o Vasco vai permanecer na sexta colocação do Campeonato Brasileiro até amanhã. Jogo esse contra a equipe do Sampaio Correia. O Vasco tem 13 pontos e precisa da vitória pra alcançar, ficar mais próximo ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E olha, você tá vendo agora imagens na tela do treinamento do Vasco de ontem, onde o Vasco fez ali muitos trabalhos visando essa partida. O primeiro, logo de cara, o time foi a campo e fez ali um bobinho como aquecimento. E depois também teve um pouco de treinamento físico e de velocidade. Todos os jogadores participaram bastante. Além, é claro, do treinamento tático, que não teve imagens, mas teve também uma série de treinos de finalização de dentro da área após cruzamentos dos dois lados. E o goleiro Vanderlei participou de uma live de uma entrevista coletiva ontem na Vasco TV e falou elogiando bastante essa semana de treinamento do Vasco e também sobre essa questão da oscilação do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Cara, não é só o Vasco, né? O Vasco por si só tem uma cobrança muito grande, por ser um grande clube, tem uma história gigantesca e vai ser sempre cobrado na competição que ele entrar, né? E não é só o Vasco que tem oscilado, são muitas equipes, a gente vê na Série B e na Série A também, muitas equipes oscilando. O bom, esse momento que a gente oscilou, acho que foi no começo, que deu para a gente recuperar, a gente está aos pouquinhos aí conseguindo engrenar e pegar confiança. Eu falo que sempre no futebol as vitórias geram confiança, né? E a gente conseguindo essa sequência de vitórias, principalmente em casa que a gente conseguiu três vitórias consecutivas, a gente está ganhando confiança, né? O trabalho está saindo ao natural e eu creio que a gente vai ter agora três confrontos muito importantes, né? Que são equipes que estão ali no G4 e brigando pelas primeiras posições também. E isso é importante, né? A gente enfrentar grandes adversários, adversários que vão brigar com a gente até o final e a gente vai poder mostrar a nossa força. A gente teve uma semana boa de trabalho, uma semana livre, que eu acho também que dificultou um pouco, né? A gente muitas das vezes não tem tempo de treinar, é mais na base da recuperação e da conversa. Então eu tenho certeza que aos poucos as coisas vão se encaixar e a gente vai conseguir entrar no G4 ali, brigar pelas primeiras posições e com o título também que o Vasco, pela sua história, merece. O goleiro também falou sobre os números da defesa do Vasco nessa Série B, que em apenas duas partidas passou em branco. Vanderlei minimizou esse problema, disse que a equipe está em evolução e que a mudança tática feita por técnico Marcelo Cabo ajudou a equipe principalmente na questão defensiva. Eu acho que a partir do momento que algum setor do campo não vem sendo um aproveitamento muito grande, é porque parte do lado da frente, do lado de trás também, eu acho que é um conjunto, né? A gente tem que estar bem, sempre equilibrado. Eu acho que muitas das vezes a gente oscilou e foi no geral, não foi só na defesa, né? A gente sabe que futebol não tem só um setor, né? A gente busca sempre o equilíbrio. E quando você está equilibrado tanto lá atrás quanto na frente, com certeza a equipe cada vez mais vai conseguir bons resultados. Eu acho que o que aconteceu com a gente foi isso mesmo, né? A gente não teve um equilíbrio tão grande, né? Muitas das vezes, é lógico, a gente tomou alguns gols, lá na frente também a gente não conseguiu fazer. E a gente está conseguindo isso, a gente não tem só um sistema, né? A gente viu que até o Cabo trocou o sistema, né? A gente mudou o sistema de jogo nosso para tentar encaixar melhor, né? O bom é isso, que a gente tem outras possibilidades dentro do nosso sistema de jogo que a gente, de acordo com o adversário, de acordo com o momento, né? A gente vai encaixando. A questão se for até de bola parada, a gente parou, né? Acho que faziam muitos jogos que a gente não tomava gols de bola parada. Tomou acho que um contra o Cruzeiro. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu consertar. E é só trabalho, não adianta, né? Tudo no futebol, a gente não tem aquele segredo, né? É trabalhar no dia a dia. Isso a gente vem fazendo, o trabalho é bom. E aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, né, cara? A gente vai acertando ali. Eu tenho certeza que a defesa cada vez mais vai se encaixar. Os gols estão parando de acontecer. E na frente, com a qualidade que a gente tem também, a gente vai fazer os gols e a nossa equipe vai estar bem equilibrada e os resultados vão vir ao natural. Já o nosso adversário, o Sampaio Correia. Correia chegou ontem à noite ao Rio e faz hoje o último treinamento visando essa partida contra o Vasco. O técnico Felipe Surian deve aproveitar esse último trabalho para definir a equipe que vai entrar em campo. Um dos jogadores certos nesse time titular é o zagueiro Paulo Sérgio. Um dos líderes da equipe, ele fala sobre esse jogo de amanhã contra o Vasco em São Januário. Todos os jogos entramos motivados. A Javisca é um jogo grande, né, respeitamos a equipe do Vasco. Mas tenho certeza, se a gente impor nosso ritmo, nossa motivação que está tendo em todos os jogos, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. É um jogo que dá uma visibilidade grande e a equipe está ciente. Tenho certeza que a gente vai manter essa pegada em busca dos nossos objetivos. E o Vasco está praticamente definido para essa partida contra a equipe do Sampaio Correia. Como trouxe ontem no Avenios, o Flávio Dias, você que não viu, o card está passando aqui em cima. O técnico Marcelo Cabo vai mexer pouco na equipe. E por isso, a escalação do Vasco deve ser a seguinte. Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Hernando e Leandro Castan e o Zeca na lateral esquerda. No meio campo, Andrei, Galarça, MT e Marquinhos Gabriel. E lá na frente, Gabriel Peck e Germancano. E o goleiro Vanderlei fala sobre a equipe do Sampaio Correia e também sobre as suas últimas atuações, muito elogiadas pelo torcedor vascaíno. O Sampaio vai ser um jogo difícil, né, cara? O Sampaio tem feito grandes jogos, tanto dentro como fora de casa. Então, como a gente já viu dentro da competição, não tem jogo fácil, né? E ainda mais que eles estão na confiança muito grande, né, de conseguindo bons resultados e também estando na nossa frente. E vai ser um grande jogo. Mas a gente tem crescido dentro de casa, a gente tem feito bons jogos, a gente vem de três vitórias seguidas. Então, a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa. Procurar vencer, lógico, com sabedoria, com inteligência. Se é futebol, você não ganha de qualquer maneira, né, ainda mais sendo um adversário direto. A gente vai em busca da vitória e eu tenho certeza que se a rodada ajudar, a gente vai conseguir estar ali dentro do G4, que é o nosso principal objetivo de início e depois buscar o título, né? E na minha questão, cara, a gente está ali para ajudar, né? A gente sabe que tem jogos que vão ter várias chances para adversários, outras que vão ter uma ou duas. Eu acho que a gente tem que estar pronto, né, e preparado para a hora que tiver a oportunidade de ajudar os nossos companheiros. Porque a gente sabe que a gente não tomando gols ali atrás dá uma tranquilidade maior para o time também, né? Criar na frente e conseguir fazer os resultados. Então, a gente tem que ter um equilíbrio tanto ali atrás quanto na frente também. E se tem um quadro que não falta aqui no Bom Dia Gigante é esse. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco, enfim, faz uma campanha usando a marca do nosso artilheiro germancano. Foi lançado ontem o copo comemorativo com a imagem do artilheiro. Você está vendo aí na tela. Esse copo custa R$19,90 e você pode comprar nas lojas oficiais do Vasco ou então no site www.vascoboutique.com.br. E o goleiro Lucão, representante do Vasco nas Olimpíadas de Tóquio desse ano, vai ser o camisa número 22 da seleção brasileira que vai disputar essas Olimpíadas. O goleiro, que já se apresentou ao técnico André Jardini, segue realizando todo o trabalho e treinamento na Granja Comari, em Teresópolis. E o time Sub-17 faz hoje o último treinamento, visando a partida de amanhã contra o Palmeiras pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. O jogo será realizado no Nivaldo Pereira e é pela primeira partida dessa fase. O segundo jogo está marcado para a próxima sexta-feira, também às três da tarde, mas no Allianz Parque em São Paulo. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relojoeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, muitas informações referentes ao time Sub-20 do Vasco. Como a gente informou em absoluta primeira mão, o Vasco confirmou ontem a saída do técnico Diogo Siston da equipe Sub-20. O time, mesmo assim, jogou ontem já com Alexandre Gomes, técnico interino, pela Taça Guanabara. O time venceu o Bangu por 2 a 0. Você está vendo aí na tela, com imagens da Vasco TV, os dois gols da partida. O primeiro feito pelo atacante Marcos Paulo de cabeça. O segundo de pênalti do meio campista Marlon Gomes, dando números finais a essa vitória do Vasco por 2 a 0, que colocou a equipe na terceira colocação da Taça Guanabara, com 15 pontos em 7 partidas. E o time já tem um novo compromisso no domingo. A equipe vai a São Paulo encarar o Corinthians às 4 da tarde. Jogo esse que vai ter uma motivação diferente, já que é o novo clube do ex-gerente da base, Carlos Brasil. E por isso, o Vasco pode ter reforços para essa partida. Jogadores que estão treinando com o profissional podem descer e reforçar a equipe Sub-20. Casos de Figueiredo e Arthur Salles. Mas tudo isso vai depender se o técnico Marcelo Cabo, no time profissional, vai querer contar com esses jogadores para a partida de amanhã contra a equipe do Sampaio Correia. Tudo isso vai ser costurado durante esses dias. E uma informação importante, muitos torcedores vêm nos perguntar onde está Caio Eduardo, o Caio Guiu. Ele que foi o autor do gol do título do Vasco na Copa do Brasil contra a equipe do Bahia e estreou nos profissionais na vitória por 3x1 contra o Rezende no Campeonato Carioca. E foi muito bem. Mesmo assim, depois daquela partida, ele teve pouquíssimas oportunidades, inclusive de ser relacionado para outras partidas. E aí o torcedor do Vasco ficou se perguntando onde está esse jogador? Tanto que ontem, no jogo contra o Bangu, ele sequer foi relacionado. Mas calma, tranquilo. Aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente faz jornalismo. E fomos buscar essa informação para te deixar muito mais tranquilo e bem informado. Caio Eduardo treina muito bem com o time sub-20 do Vasco. Ele não jogou ontem por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo e por isso desfalcou a equipe nessa partida contra o Bangu. Mas deve viajar sim para São Paulo para essa partida contra a equipe do Corinthians e reforçar a equipe do Vasco. Nessa partida complicada no Campeonato Brasileiro, o Vasco é o quarto colocado com sete pontos em três partidas e busca ali ficar entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogo esse muito importante. Já sobre o técnico, o Vasco ainda não definiu o nome que vai substituir Diogo Sistão. O Vasco segue no mercado buscando um nome para essa vaga, mas por enquanto, Alexandre Gomes deve viajar com o elenco para São Paulo e comandar interinamente a equipe nessa partida contra a equipe do Corinthians. Ufa, ufa, ufa! Que bom dia, gigante! Recheado foi esse. Então eu peço para você, mais uma vez, dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe. Copie esse link e joga nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Joga também na sua conta no Twitter, me marca, arroba Emerson Underline Rocha e com certeza a gente vai trocar uma ideia lá no Twitter, no Twitter, no Twitter. e siga também as nossas redes sociais aqui do canal Atenção Vascaínos, arroba Avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação. Tem o nosso segundo canal, o AV+. Você ainda não é inscrito? 52 mil inscritos já lá. Corre para lá para assistir também os nossos vídeos com a corda vascaíno, com o card que está passando aqui em cima e com certeza você vai ficar muito bem informado. Hoje à tarde tem boletim a ver com a Jéssica Dias. Olha, sempre com uma pauta muito bacana e à noite chega o Flávio Dias com a própria Jéssica no nosso AV News ao vivo. Hoje é ao vivo, 9 horas da noite, com muitas informações. Com certeza você vai ficar muito bem informado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, ótima quinta-feira. Eu volto amanhã no Bom Dia Gigante, já fazendo todo o estardalhaço para o jogo de mais tarde. Vasco e Sampaio Correia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo e com certeza a sua audiência é claro para sempre dar aquela moral aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção Vascaínos. Atenção Vascaínos.